Hey! Carnaval Day! Boa tarde, o carnaval tá um top sport! De 1 parada, queima mais ou menos 3.000 calorias E de 4 paradas, queima mais ou menos 2.000 calorias Qual tá? 41 pastiche 1 workout de 1 hora, queima 500 calorias Pensa bom, 4 paradas de carnaval, que a minha escola faz um solo workout, 24 viaja Ah, Welsi, carnaval tá caito em categoria top sport